Nós estamos na Semana Nacional de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC, também chamado de derrame. E esse é o tema do Você e o Doutor com o médico de família Antônio Spreuser, que começa daqui a pouquinho. Aguarde! Antes disso, nós vamos falar das ações nas unidades básicas de saúde da capital paulista para rastrear doenças crônicas e identificar fatores que aumentam o risco cardiovascular. Entre eles, a hipertensão e o diabetes. A nossa repórter Samara Bastos está em um desses locais e traz todos os detalhes agora ao vivo para a gente. Ô Samara, como que vai acontecer esse rastreamento? Bom dia para você. Oi César, bom dia para você também. Olha, os agentes de saúde vão entrar em contato com os pacientes cadastrados nas unidades de saúde pelo histórico desses pacientes. Como é que vai funcionar? Bom, eles vão ligar para essas pessoas que têm hipertensão, diabetes ou mesmo aquelas pessoas que são obesas e vão fazer um convite para que esses pacientes venham até a unidade de saúde fazer aqueles exames rápidos, como por exemplo o da glicemia, que é o furinho no dedo, aferir a pressão arterial e até mesmo fazer o índice de massa corpórea para ver se está tudo bem. Se estiver tudo bem, ótimo. A pessoa volta para casa com uma estrelinha. Agora, se tiver alguma coisa fora do controle, esse paciente, essa pessoa vai ser encaminhada ao médico para que o médico possa aí fazer um controle mais rigoroso, pedir mais exame, ficar de olho aí na saúde desse paciente, tudo isso para evitar um risco do AVC. A estimativa é que aqui na cidade de São Paulo, 23% da população adulta seja hipertensa e 8% diabética. Essas doenças aumentam o risco cardiovascular e podem levar a um AVC. Mas logo, logo, o doutor Antônio Spreuser vai explicar tudo isso, como é que essas doenças levam a um AVC. E olha, por que essas ações são importantes? Eu vou citar um exemplo do mês passado. No mês passado, a cidade de São Paulo fez uma campanha muito parecida, mas era em relação ao Dia Mundial do Coração. Eles rastrearam quase 10 mil pessoas. Desses 10 mil pacientes, eles detectaram 1.500 pacientes com problemas de saúde, ou seja, com a saúde, com alguma questão alterada ali no coração. Ou seja, 1.500 pessoas que tiveram a chance de um diagnóstico precoce, a chance de um tratamento adequado. Gente, parece clichê. Na verdade, é um clichê. Mas prevenir é o melhor remédio. Então, na verdade, nem espere o agente de saúde ligarem na sua casa, no seu celular. Procure uma unidade de saúde, vá até um posto de saúde mais perto da sua casa, faça aí o exame da glicemia, veja como é que está a sua pressão e tire qualquer dúvida aí da frente, né? Prevenir é sempre o melhor remédio. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. São ações realmente importantíssimas. Não é frase feita, não. A prevenção é sempre a melhor maneira de você cuidar da sua saúde. E a nossa população merece cada vez mais uma saúde de qualidade e gratuita para todos.